Oi gente, professor Marcos Trombetta por aqui, encerrando mais um dia de trabalho aqui no escritório, estava conversando com alguns alunos aqui sobre investimentos, ajudando alguns alunos a entender algumas coisas. Já vou descer, curtir uma lareirinha, tomar um vinho, está frio pra caramba aqui no Rio Grande do Sul, mas decidi gravar um pequeno vídeo aqui para trazer alguns comentários para vocês sobre algumas coisas preocupantes, gente, muito preocupantes mesmo. E principalmente sobre a ignorância do nosso queridíssimo povo brasileiro sobre a economia, sobre o dinheiro do próprio bolso, como é assustador o quanto as pessoas têm qualquer entendimento financeiro e como elas são fadadas a atacar de forma veemente o que não entendem e como suas mentes é completamente destreinada a questionar. Nosso povo foi doutrinado, isso vem de séculos e séculos, doutrinado, treinado a acatar ordens, a seguir ordens sem questionar e aprendeu a defender aquilo que lhe é incutido com unhas e dentes e não tem atitude para defender a própria vida. Bom, por que eu falo isso? Por alguns pontos bem interessantes. Primeiro, eu tenho trazido alguns vídeos sobre o BDM digital. Tenho falado ontem, gravei um vídeo extraordinário sobre o BDM, mostrando a valorização, mais de 300% de valorização em quatro anos. Isso causa um espanto, causa alguns comentários, mas isso não pode ser real, isso não pode ser verdade. E aí, eu recebi o comentário mais interessante de todos. Quem garante que daqui a quatro anos isso vai continuar? Ok. Mas aí, sabe por que eu faço esse comentário? Hoje eu fiz um post no Instagram, fiz no Facebook, fiz até no meu YouTube através de postagem, sobre uma matéria da InfoMoney. Tá aí, pesquisa na InfoMoney. Acho que é de ontem até a reportagem, se não me engano. De ontem, sim. E a reportagem dizia o seguinte. Peso argentino ultrapassa o real brasileiro. Ou seja, real desvalorizou mais do que o peso. Como assim desvalorizou mais do que o peso? Olha aqui quantos pesos dá um real. Aí, sabe, eu com a minha paciência vou lá e explico. Pelo amor de Deus, eu não estou falando do câmbio. Eu não estou falando de quantos pesos dá para comprar com o real. Mas eu estou falando de valorização e desvalorização da moeda. Significa que o nosso real desvalorizou mais do que o peso argentino. Mas sabe o que é interessante? Que se eu venho e digo que uma moeda valorizou 300% em 4 anos, causa espanto. Mas se eu venho e digo que o nosso real já desvalorizou 10,48%. Mas eu assistia um vídeo a semana que falava em 10,7%. Então vamos dizer que desvalorizou 10,5%. Sabe o que é isso? 10,5%. Você sabe o que é isso, meu querido, minha querida? Eu vou te explicar. Significa que em 10 mil reais, em 10 mil, este 10 mil passou a valer 8.950. Pensa sobre isso. Se você tinha 1 milhão, o seu 1 milhão passou a valer agora 900 mil reais. 895, para te falar bem a verdade. 895 mil. Tá, mas eu tenho meu 1 milhão aqui, eu continuo com o meu 1 milhão na mão. Sim, mas ele não vale mais o que 1 milhão valia no começo do ano. Ou você não está sentindo, não está percebendo que o nosso dinheiro não tem mais poder de compra. Só que sabe o que você não percebe quando isso acontece? É que a tua casa, que valia 1 milhão, vale hoje 895 mil. Que o teu carro, que valia 100 mil, hoje vale 89.500. Tu pode vender ele pelos mesmos 100 mil, mas aquele 100 mil não é mais 100 mil. É isso que significa a desvalorização de 10.5% em um pouco mais de seis meses. Mas isso não causa espanto, mas causa espanto, professor Marcos, querer trazer uma alternativa financeira onde não custa nada para você entrar. É isso que me encanta, gente. Por que essa falta de atitude? Por que essa falta de coragem de defender a própria vida, de defender o próprio capital, defender o suor do teu rosto? Por que que eu faço isso, gente? Vocês já perceberam que na internet eu não tenho dificuldade nenhuma em transitar entre assuntos. Porque a minha missão é sempre uma. Eu estou sempre cuidando da minha vida. Da minha vida. E eu sempre trago aqui no YouTube, nas minhas mídias sociais, assuntos que eu estou vivendo. Foi interessante até que uma pessoa fez um comentário e disse assim, Dakila deve estar patrocinando o professor Marcos, porque os últimos vídeos foram todos sobre Dakila. Porque o BDM me foi apresentado por Dakila, né? Cara, e aí ele diz, o professor deve estar ganhando dinheiro com isso, mas quem perde somos nós, porque os vídeos não são mais sobre a mente. Me dá vontade de dizer um palavrão, mas eu não vou dizer. Cara, todos os vídeos que eu gravei nos últimos 12 anos foi para explicar como a mente funciona e que toda vez que algo novo chega, a sua mente rejeita que você tem que estar consciente e dizer, pera, isso está confrontando meu paradigma? Não posso agir no automático? Níveis de consciência? Falei mil vezes, já ensinei em vários vídeos. As pessoas reagem a tudo o que acontece em um nível animalesco. É preciso despertar, meus queridos. É preciso despertar, sair da escravidão, perceber que está sendo massacrado. Aí eu vi algo no Correio do Povo de hoje. Povo trabalha cinco meses por ano só para sustentar o Estado. Isso é outra forma de dizer. Cinco meses do seu ano só para pagar impostos. Ah, mas isso não espanta. São só cinco meses do meu serviço. Você trabalha cinco meses por ano para os outros. É como se em cinco meses você não ganhasse um centavo. Por que que isso não te impressiona? Eu te explico por quê. Porque você tem a impressão que não, que naqueles cinco meses você está recebendo o teu salário. Mas quanto desse salário é seu de verdade? Quanto? Se você comprar, vamos fazer de quanto? Que você pega um carro e vai comprar um carro de cem mil. Você sabia que cinquenta, sessenta por cento deste carro é imposto? Mas aí você paga o carrão de cem mil, cem mil, cinquenta mil é imposto. Cinquenta mil que tu pagou do carro. Mas tu chega lá em casa, tem que emplacar. Vai mais dez, doze mil. Sessenta mil já foi de impostos. Mas todo ano tu tem que pagar um carro de cem mil, vai te dar quase dez mil por ano. Então vamos botar que dê cinco mil. Em mais quantos anos aí? Mais sete, oito, dez anos aí, tu pagou o restante. Então nunca foi teu. Todo o dinheiro, todo o seu cem mil foi para o Estado. Mas quando alguém vem e apresenta uma alternativa, em vez de você questionar, dizer, mas será que isso não é bom? Será que isso não pode ser uma alternativa? O que você faz? Você ataca o mensageiro. Ataca o mensageiro. Será que não está na hora de nós pararmos de fazer isso? Será que nós já não vemos... Será que nós não colocamos um mensageiro na cruz há muitos anos e nós continuamos fazendo absolutamente a mesma coisa? É hora de despertar e defender a si mesmo. Espera, deixa eu ver o que estão fazendo comigo. Como assim? 10.5 de desvalorização do meu dinheiro. E como que isso não te espanta? Ok? Bom, eu criei um grupo, tá gente? Do Telegram e lá dentro eu estou explicando os detalhes do BDM, como o BDM veio para ser uma boa alternativa nessa situação. O BDM é uma moeda 100% legalizada, tudo em ordem. Entra lá no meu grupo, clica lá na imagem do meu grupo, vai lá em arquivos, vai em links e assista as lives que estão lá sobre o jurídico do BDM. Se você não encontrar, pergunta lá no grupo que o povo compartilha, eu mesmo compartilho com você, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo para você entrar no grupo. Falamos exclusivamente sobre o BDM lá. É um sistema de pagamento, você pode implementá-lo no seu hotel, pode implementá-lo no seu restaurante, pode implementá-lo no seu supermercado. Precisa entender, é um método com blockchain, descentralizado, que pode ser sim uma grande oportunidade para você salvar o seu dinheiro e por que não multiplicá-lo? Muitas vezes, nos últimos quatro anos, ele teve um crescimento de 300%. Agora, não me pergunte quem é que garante que ele vai crescer 300%. Eu não sei nem quem pode garantir que nós estaremos vivos daqui a quatro anos. Mas uma coisa dá quase para garantir. O real vai valorizar bem mais do que 10,5% nos próximos quatro anos. A minha pergunta é, você vai buscar uma alternativa ou vai esperar o seu capital derreter? Atitude, coragem, discernimento são coisas que você precisa desenvolver por conta própria. Ninguém consegue colocar na sua mente. Tá bom? Então era isso. Espero de todo o coração que você preste atenção nas minhas palavras. O tempo urge e ninguém está vindo para o seu resgate. Tá bom? Se você gostou desse vídeo e acha que mais alguém precisaria ouvir isso, manda o vídeo para ele. Deixe seu comentário aqui abaixo. Assim como eu vou deixar o link também do grupo no Telegram aqui abaixo para você vir e entender um pouco melhor sobre o BDM. Também vamos deixar aqui o link para você clicar e assistir a live que eu fiz ontem, onde eu explico e mostro como funciona, mostro o crescimento. Essa grande, grande oportunidade. Tá bom? Entra lá no grupo. Se quiser saber mais, me chama em box que eu te explico. Beijo. Corda, cabeção. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.